Olá galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas deixa eu começar a te dizer pra ator que eu também tenho um canal de rap Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap de música de anime Lancei lá a rap da Ana Azul, da menininha vampira, quer saber como é que ficou o rap da menininha vampira Que sobrou seu sangue e você se apaixona por dela? Vai no primeiro inscrição, confere lá e se inscreve pra gente bater a meta de 800 inscritos Estamos nessa meta de 800 inscritos, então só vai no primeiro inscrição Vamos aqui para o canal do Henrique Mendonça, Tomioca, Kimetsu no Iaba ou Pilar da Água Cara, eu conversar com a cara, eu sei Eu tô com saudade de ver os raps da bíblia do Rodrigozinho, do Henrique Mendonça, tá ligado? Tipo, cara, não sei se o Henrique Mendonça tá vendo isso aqui, eu creio que não Mas cara, lança alguma coisa aí da bíblia Você é fera demais, você é fera demais Então vamos aqui para o Tomioca, sem mais não, lança Beijão Eu sei que tudo que vai não voltar, mas também sei que lembranças podem ser más Sim, eu falhei, errei no morrer em seu lugar, mas de uma vez Então por que deveria continuar? Eu sei que nos seus rasgos eu te encontrei, eu cheguei tarde demais Essa garota não tem mais escolha, já é um one e não sabe o que faz Espero que não tenha esperança em salvá-la Pois infelizmente é, querei que matá-la Mas o que é isso que estou vendo? Um demônio, a sua família é protegendo Minha cruzidade é maior que o meu senso de exterminar Então decido parar de lutar, encontrem sua paz Eu sei que tudo que vai não voltar, mas também sei que lembranças podem ser más Assim eu falhei, errei, não morrer em seu lugar Como um Rashirapo, você vou lutar Assim como a Ar 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 Permanece fura, frente a sua sombra Purifica Ar 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 Das lembranças que insistem me assombrar Não sei se eu disse, como será para esse planeta direto Messias no Kata Naga, tenta acompanhar esse Meu dever é defender, então tenta ficar Frente a domingoca, vou pilar na água Nunca me senti apto a proclamar esses hábitos Sinto que esse facto tinha que ser seu Mas é meu pacto e sigo levando a culpa comigo De que seu nome sapito é bem maior que o meu Ouça as águas no inferno Você não conhece a minha dor Em seu habitat natural Procuram motivos pra justificar o seu mal Meu mal, meu caos Não entendo o que te causa medo Então me diga o que faria Ao sentir enfim minha calmaria No Tanjiro eu tenho orgulho de você Importa toda luz que esplandece Comparador de uma gira é o seu poder Então lute pra vencer, a casa não tem pra você Todos os golpes estão anulando o seu poder da água Te mostro na prática a diferença de quem tá sem alma É por Rengoku, Shinobu e todos os outros Que batimos esse escudo até que não é assim A dupla dinâmica movimentando a lâmina Tudo o que faça vai falhar Porque a água te contrai, sei lá Olhando nos seus olhos vejo o seu medo Então a casa ao morrer Morra em silêncio Eu sei que tudo que vai não voltar Mas também sei que lembranças podem ser má Assim eu falhei em não morrer em seu lugar Como um Hashira por você vou lutar Assim como a água Permanece pura, frente a sua sombra Purifica a alma Das lembranças que em si tem minha sombra Cara, esse som aqui tá indiscutivelmente indiscutível de bom Cara, o começo é muito... Pareceu muito a voz do Marquinho Não sei se vocês tiveram a mesma impressão de mim Não sei se é o autotune na voz do Henrique Mendonça Que junto com o estilo musical Que deu uma parecida assim A voz do Henrique Mendonça Com a do Marquinho O tom, o timbrete de voz Chegou muito próximo Pareceu algumas coisas do Marquinho E no finalzinho ali já dá pra sentir o drive Da voz do Henrique Mendonça Esqueça tudo Esse cara tem uma voz... Deixa eu desengrado Não ia nem falar nada, né, filho Esqueço O cara é muito bom, na moral Mas esse refrão aqui tá muito foda Esse refrão junto com essa paradinha da moça Cara, tá muito massa Essa paradinha do beat, ó O beat dá uma parada Aí aqui tá parecendo um pouquinho com o Marquinho também Mas cara, essa parte aqui pra mim foi um destaque Essa parada Esse flowzinho de trap, tá ligado? Cara, muito massa O Henrique Mendonça Esqueça tudo O homem é quase perfeito Ele tá entrando no rol dos deuses, hein Ele só não entrou aqui porque Quem fez o beat aqui foi o Black, né Não foi o Henrique Mendonça O Henrique Mendonça não tá fazendo os beats Desse aqui não foi ele não E parabenizar desde já também Quem fez a edição Edição O áudio O áudio Não sei O áudio visual não O Ilustração Vamos dizer assim A ilustração tá muito bonita Então esqueça tudo Henrique Mendonça É Deus É um Deus, né E Espero que ele volte A fazer raps da Bíblia Amém? Então é isso aí Não esquece Fiz som Rap Da Nasuna Vai lá, confere Daquela fosa Que ela mora Conferindo E a gente vai ter a meta De 800 inscritos Tá bom? Até o próximo rei